12 horas e 4 minutos, olha só quem a gente está recebendo aqui, os atores da nova igreja batista que vão encenar o sonho de páscoa. É, na verdade é o nosso grande Viva Páscoa, que é um espetáculo. Eu digo o sonho de páscoa porque todo mundo conhece o sonho de natal da nova igreja batista lá da Torquato Tapajós, mas são duas igrejas separadas, né? E sempre a da grande circular é que encena a páscoa. Exatamente, e o espetáculo é importante, o espetáculo é um grande sonho mesmo, porque o Viva Páscoa é um espetáculo maravilhoso que envolve dramatização, pantomima, show em luz negra, efeitos especiais, dança, percussão, tudo isso envolvido no único espetáculo para mostrar essa história maravilhosa da páscoa que mexe com a vida das pessoas, né? Mexe para o Brasil inteiro, para todo mundo, a gente se envolve nesse momento, todo mundo já está vivendo por causa da quaresma, né? Já está lá nas suas abdicações, né? Eu gosto mais das abdicações de comportamento, aquele comportamento que você tem aquele hábito de fazer, esse é o momento que você pode se motivar, corrigir, e esse é o momento que todo mundo pensa, todo mundo fica solidário, não é só no Natal que todo mundo fica apaixonado, né? Na páscoa todo mundo fica apaixonado também, né pastor? É verdade, e fechar essa quaresma com a verdadeira história da páscoa, o seu significado, do renascimento, da transformação, uma passagem, páscoa simboliza a passagem de um momento para um novo momento, isso é grandioso, e a história que a Bíblia transmite, ela é muito positiva, e vale a pena as pessoas conhecerem, e o nosso espetáculo vai exatamente trazer essa história de uma forma atual, como uma forma atual, porque a Bíblia transcede, aquilo que aconteceu há 12 mil anos atrás, tem aplicabilidade hoje, então é... Ela não foi revogada não, ela está vigente, muito atual, porque o Cristo era uma mentalidade fora do comum, Então ele transcedeu realmente a época dele, deixou escrito lá, fundamentos, ensinamentos, que vão valer ainda por mais milênios, eu tenho certeza disso, e é interessante porque eu li a historinha, muito legal, porque eles trazem a história do Cristo, que aconteceu há 2 mil anos, com uma situação da atualidade, é um casal que está brigando, que está passando por problemas financeiros, e o filho é que traz a boa notícia da escola, não é isso que acontece? Que show, eu achei muito legal isso, muito legal, e acaba levando a família toda para viver esse momento. Exatamente, e esse que é o ponto interessante, a Páscoa transformar a vida de uma família, que estava prestes ao divórcio, e há uma restauração, uma completa transformação, isso que é o novo nascimento, a passagem que a Páscoa simboliza. Estou conversando com o pastor Anderson Libório, deixa eu conversar aqui rapidinho, vou manter a ordem aqui para eu não me confundir, esse aqui é o Rafael da Silva Marques, que é o fariseu, como é que é participar? O que você faz? Qual é a sua profissão, Rafael? Eu sou designer gráfico, mas na peça eu faço fariseu, e está sendo bem gratificante, assim, na peça, encenar, porque os fariseus, eles eram os mestres da lei da época, entendeu? Então, eles viam Jesus Cristo como uma ameaça, uma ameaça para eles. Então, eles que, vamos dizer assim, que fizeram tudo. Ainda mais depois das notícias que ele estava enrolando, até adotou com 12 anos, né? Aí que o fariseu ficou com medo mesmo. Esse aqui é o Luciano Rocha Lira, que faz Jesus. Qual é a tua profissão, Luciano? Bom, a gente... Você trabalha com o que fora da peça? Sim, eu sou motorista, trabalho transportando combustível. Você está perguntando isso porque vocês precisam conciliar a vida pessoal de vocês, né? Com tudo isso, porque são ensaios e tudo, né? Certo, e aí eu trabalho transportando combustível para o aeroporto. Que legal, que show, meu marido trabalha lá no aeroporto também. Como é que é conciliar tudo isso? Bom, eu sempre peço férias nesse período para eu poder ensaiar, atuar, né? Sem atrapalhar lá os horários. Sem atrapalhar o meu trabalho, né? E isso precisa de tempo. Precisa de dedicação também, né? Dedicação também. Eu vou conversar agora com a Caroline Ramos, que é a mulher samaritana. Caroline, o que você faz? Eu sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta. E como é que é se dedicar para essa peça aí nesse período? Ah, é maravilhoso. Demonstrar, né? E mostrar para as pessoas quem era Jesus através da mulher samaritana, que na história ela fazia parte de um povo que não se dava bem com o povo judeu. Então, Jesus sendo judeu, falando com a mulher samaritana, era algo assim, impossível, né? Digamos assim. E essa história... Não para Jesus. É, não para Jesus. Porque para Deus tudo é nada impossível. E para a samaritana foi uma revelação, assim, muito forte. Tanto é que ele se apresentou para ela, sendo a mulher samaritana de um povo que os judeus não gostavam. Se apresentou para ela como messias, ofereceu para ela a água da vida. E assim ela pôde também evangelizar para os outros samaritanos que aceitaram, alguns aceitaram, né? Essa água da vida que era Jesus. E Jesus era assim. É por isso que eu considero que Jesus tinha uma mentalidade surreal. Hoje a gente não consegue fazer o que Jesus fazia, que é integrar, agregar, pegar aquela pessoa que de repente a gente viu aqui pelos corredores da TV, ou na vida, ou na escola, ou na faculdade, ou o que não quer que seja, que estava falando uma coisa ruim, que de repente não se dá bem com todo mundo. Mas ninguém encosta nela para ajudar. O nosso normal é deixar ela às margens, né? Deixar ela lá do lado. E eu vou falar com o Ricardo, que é o Ricardo Antônio dos Santos, que faz o papel de Pilatos. E aí, Ricardo? Que missão, hein? Legal. É legal, né? Depois eu saio da peça, tiro a roupa e fico chutando a roupa, né? Não quero mais, não te quero mais o resto do ano todinho. Como é que é ser o Pilatos? O que você faz da vida? Eu sou comerciante. Que show. E como é que é participar dessa peça e fazendo um papel tão importante, uma pessoa que podia ter tirado o Cristo lá da situação, mas resolveu lavar as mãos? É ótimo. É o segundo ano que eu participo, né? É muito bom estar do lado dessa peça, trabalhando. E é legal. Entendendo tudo, né? Ele tinha o poder, na verdade, de decidir não crucificar, né? Mas ele foi a favor do povo, né? E ele tinha aquele poder na mão, só que ele não quis. E cada um vai pagar o seu, né? Cada um já pagou o seu. Faz o convite de novo pra todo mundo, por favor. Pastor Anderson de Borbos. Só avisar aqui que eu não tô ouvindo a Vanessa. A Vanessa estiver falando comigo, eu tô ouvindo um leve chiado no fundo. Não tô ouvindo muito bem. Eu vou pedir aqui pra alguém pegar o meu ponto. Porque eu tenho a impressão que eu falo muito, né? Inclusive, estou falando agora, nem deveria estar falando tanto. E eu tenho a impressão que a Vanessa deve estar chamando a minha atenção, né? E aí, eu tô passando aqui o ponto. Convida todo mundo rapidamente. Então, bem rapidinho. Você que está assistindo esse programa maravilhoso, nós convidamos você pra nossa apresentação. Começa amanhã e vai até o dia 21, que é o domingo de Páscoa. Todos os dias, às 20 horas, temos uma apresentação esperando por você. Domingo, 2, que é às 18 e às 20 horas. E na sexta-feira santa, 3, 14, às 16, às 18 e às 20 horas. Você é o nosso convidado na Grande Circular. Vem o Taz Mirim. Nova Igreja Batista, Grande Circular. E deixa na agenda já da Nova Igreja Batista lá em dezembro com o Sonho de Natal. Eu vou aproveitar pra chamar aqui, aproveitar que a tela tá cheia, mas vou convidar todos pra assistirem junto comigo aqui, que o Vitor Gouveia esteve lá na Manaus Moderna pra ver como é que tá a venda de peixe. porque um dos comportamentos dos cristãos é não comer carne na Semana Santa. E a gente vai ouvir agora o Vitor Gouveia, que foi lá na Manaus Moderna. Muito obrigada a todos vocês que dispuseram mais uma vez do tempo de vocês pra virem aqui, viu? Muito obrigada. Vitor Gouveia foi lá e a gente vai trazer agora. Não, não, não. Ainda não tô ouvindo o ponto. Entregaram o ponto do mesmo jeito pra mim. Não sei o que que é, viu, gente? Fala aí pra mim, alguém. Emerson no Minuto Aferta. Vai lá, Emerson. A gente dança nessa hora. Vai, todo mundo. Menos o Pilatos. Pilatos não, o Pilatos não gosta. Olha, senhoras e senhores, hoje tem Na Minha Casa Agora. Cadê a alegria desse povo? Pessoal, todo mundo assistindo. Tem o pessoal ali, ó, também assistindo o programa da comunidade ali. Quando eu cheguei, ó, ficaram dando tchauzinho, coração. Tá ali o povo, ali, ó. Hoje tem um na minha casa agora, no oferecimento de Tupi Supermercado. É isso, meu. Supermercado Tupi, o mais barato da cidade. E, é claro, muitos prêmios. E, é claro, a tua participação. Eu estou aqui no Coroado 1, na rua, antiga Rua São Francisco. Que hoje a rua... Vem cá, mulher. Vem cá, chega perto. Que hoje a rua... Qual é o nome da rua? A Rua São Francisco. É, hoje é o quê? É Pião Paraguai. Pião? Paraguai. E quem é esse pião, mana? Não sei, a Márcia aqui sabe. A Márcia sabe? Sabe. Ah, olha aí, Márcia, tu sabe como é teu nome, né? Graça, Graça. Graça, Dona Graça. É o seguinte, Márcia, a Dona Graça disse que tu sabe o nome da rua daqui, não é isso? Claro, porque ela é muito sabida. É, né? É. É verdade mesmo, Márcia? É verdade o nome dessa rua aqui que tu conhece, é? É contigo, Márcia. Que rua é essa, né? Daqui a pouco a gente volta no programa da comunidade. Fique aí! Fique aí, Márcia. 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 Fique aí, Márcia.